Seja convidado a filmar nosso novo casamento daqui a três anos. Uma bota de ouro eu vou estar lá, tia. Oswaldo está vindo. Eu vou estar lá na bota de ouro. Com a presença do Oswaldo ainda, né? Vai estar filmando lá. Oswaldo e Oswaldo. Dois anos. É um bom tipo, meu velho. Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Fala pra ele Olha a bebida do seu pai agora É Guaraná, ó E é toda a vida aqui, não É muito É muito Guaranazinho, ó E é quanto perturba muito pra eu tomar Porque eu só tomo água e café Agora mesmo eu descei pra tomar água Aí assim me ofereceu Aí eu não devia querer Pra cortar pra você Minha bebida agora tá sendo essa Tomara que a sua seja também Você não volta a beber, Mari Alô, Raquel Bebida só dá lucro do ano do bar Pra gente não dá não Tenha certeza disso, viu? Depois a gente bebe Nesse sal Ao ano do bar Aquele bicho tá onde? Gastou aqui, aquilo Não vai perder É abraço e beijo E depois supe um traseiro Guaranazinho, ó Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho E o senhor, já bateu um pratão já? Ainda não Ainda não Daqui a pouco, né? Daqui a pouco Ou já almoçou já? Almoçou ainda não, né? Tomei o remédio agora Tomei o remédio Depois que eu mostro Tomei o remédio agora Dá pra me intervir, ó Tomei o remédio Daqui a pouco Vou lá fazer um pouquinho Um pouquinho Porque eu já tô mais cheio de carne É porque o churrasco tá bom Gosto de um churrasco O churrasco tá bom pra caramba, hein? É a melhor qualidade Eu acho que de enquanto Quando eu vim pra cá Eu vou comprar um negócio aqui Pra fazer um churrasco Pra vocês chegarem Não é bom? Vai ser bom, hein? Fazer um churrasco aí Tem que chamar a família toda, né? Tem que chamar a família toda Vai mandar aquele pessoal lá do Ceará Vim pra cá também, né? Tem todo mundo, né? Comprar aquele garrotinho Vou juntar dinheiro pra comprar Fazer um... Gólio fala aí, né? Um boi no rolete, né? Fazer um boi no rolete, né? É, é, é Deixar o boi lá, né? Tô prometendo tudo é mesmo, né? É, vai Tô prometendo tudo é mesmo É, tá registrado, né? A gente faz... A gente dá um jeito, hein? É? Não, tranquilo É, tranquilo Carneiro, uma buchada Então Uma peixada O que é que tá feito naquela panela que você deixa? É, o negócio que eu lembro Que eu acho que ele gosta muito é de caranguejo, né? O que eu gosto é de caranguejo, né? Eu lembro, né? Tem uma caranguejada pra ele Mas aí o pessoal vai fazer na panela que ele deixou Pra quando ele vinha, nós vamos fazer um churrasco Tem que avisar quando é que ele vai fazer Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho, meu querido velho